A cesta básica ficou mais barata em Londrina. O tomate ficou até 13% mais barato em julho. A variação do valor do quilo do produto foi de até R$ 2,00. Já a batata teve uma queda menor no preço, 4%. Mas a diferença do valor entre os estabelecimentos passou de R$ 4,00. Outro item que apresentou queda foi o açúcar, 8% em relação ao mês anterior. Produtos como a banana, o feijão e o pão a apresentaram alta nos preços.